Essa mensagem do ano de semana da certeza e da delícia que eles descobriram de nos colocar em pé, nós vamos estar cantando esse hino não esqueça de cumprimentar seu irmão lá, de dizer boa noite boa semana, não esqueça de abraçar a irmã Nair, que ela gosta de abraçar ela está por hoje de manhã que é gostoso abraçar a irmã Nair então não deixe de abraçar a irmã Nair abraçar o seu irmão, que toda vez que a gente abraça, a gente fica mais feliz, tem até uma terapia do abraço, que nós devemos abraçar 10 pessoas um dia, nós vamos ficar felizes, só se abraçarmos 10 pessoas, às vezes a gente abraça um dia já fica feliz, então se abraçar um dia já está muito feliz, então deseja seu irmão boa semana, que nós possamos ter essa mensagem de confiar em Cristo em todos os momentos de nossa vida e aí e aí e aí e aí E Cristo, em seu nome, confia Ó citar o seu destino Nas promessas de estudar Cristo, Cristo, eu já ouvi Em seu nome, em seu porquê Cristo, Cristo, venha amar Faça em mim, me ametecei Porque você tem isso Recebendo a vida é mal Recebendo em Cristo, o rei Viva as deslotações Cristo, Cristo, eu já ouvi Em seu nome, em seu poder Cristo, Cristo, venha amar Graça em mim, me ametecei Em seu nome, em seu nome, me ametecei Cristo, 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 eu já ouvi Em seu nome, em seu nome, em seu nome, me ametecei Em seu nome, em seu nome, em seu nome, me ametecei A voz e me ametecei Em seu nome, em seu nome, 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 me ametecei